O setor masculino se o Rui ganhar este ano será a história que já tivemos no passado uma atleta que fez quatro vitórias no setor masculino seria a primeira vez estamos com uma enorme expectativa que isso possa acontecer este ano vamos ter mais um derby Lisboeta na nossa corrida da Amadora temos o Licinho, temos o Anderlino, temos o Eduardo Mbengani o próprio Hugo Correia, uma jovem promessa também portanto queremos que o Benfica vai ter alguma dificuldade para manter a vitória do ano passado ao trazer t-shirts para senhoras acreditamos que teremos mais senhoras no próximo ano é um fator diferenciador face a outros eventos e para as senhoras também eu acho que é um dos momentos mais importantes que nós temos ao longo do ano na cidade é em que temos a cidade na rua e isso naturalmente é importante para a cidade as pessoas envolvem-se muito é uma tradição na nossa cidade já há 44 anos e aí e aí e aí e aí